Fala pessoal, o Ellison da empresa WGS Jardinagem Eu estou aqui com essa motosserra aqui pessoal Que é a Altsquarno E eu vou estar mostrando aqui como limpar o filtro de ar dessa motosserra Lembrando você que as vezes você está cortando com a motosserra E ela está meio fraca, parece que está, quando você acelera, parece que está meio engasgada E aí você pensa que é a gasolina E pode ser também o filtro de ar Porque de acordo com que você vai trabalhando, o filtro vai juntando aquele pó de serragem E esse pó de serragem vai tampando aí o filtro E isso impede ela de fazer a transpiração e desenvolver o seu trabalho Então aproveita aí, se inscreva no canal, deixa seu like E compartilhe nosso vídeo aí E vou estar mostrando aqui para vocês Vou abaixar a câmera aqui Para você ver melhor Aí você vai tirar Essa é a Altsquarno M1 Cada máquina é diferente O processo Você vai estar tirando esses parafusos Da máquina Eu já tirei aqui Só para andar rápido Vendo? Lembrando que tem máquina Aqui tem umas travinhas Tem umas travinhas, tem que ter cuidado Olha só para você ver esse filtro Como ele está Está bem sujo, bem sujo mesmo Então está na hora de estar limpando Eu vou estar tirando aqui Esses dois Vou puxar esse afogador aqui Para quê? Para ele tampar aqui Nisso aqui, já estou tirando um pó Que está aqui Beleza, vou colocar a máquina ali Esse filtro você tem que ter cuidado Porque ele depende do jeito que você for abrir Ele quebra Eu costumo usar gasolina Pura para estar limpando Mas eu vou Dar um pouquinho sujo Se você usar uma gasolina Olha o que é sujeira Que está saindo Se você usar gasolina Para dar uma lavada nele Você pode usar Mas aí você vai ter que Deixar ele secar Olha o que é pó Está voando Você pode pegar um 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 pincel desse aqui Limpo E pode estar fazendo A limpeza E lembrando vocês Que essa sujeira aqui Impede a máquina De desenvolver Se a sua máquina Não está desenvolvendo O filtro dela Estiver sujo Igual a esse meu Aqui Aí Você não consegue Trabalhar direito Ela vai Já deu uma Uma melhorada Só para você ver Já deu uma melhorada Boa Isso aqui É limpar seco Então Quando você limpar seco É dessa forma Só para você ver Só de eu bater Ele Ele já deu Uma 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 Melhorada Melhorada Boa Dependendo O tempo Que você Trabalhar Com a máquina Você pode Também Estar trocando O O filtro Se for com gasolina Você enfia Essas duas Gasolina Dá uma batidinha No lugar Que não vai sujar E coloca Para secar Depois que secou Você amonta Já ficou ótimo Ó Já deu Já deu Já deu uma 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 Limpada Boa Já Aqui Esse aqui Não está muito Muito novo Mas já deu Uma Limpada Uma Limpada Boa Boa mesmo E aí você vai Montar De novo Esse aqui eu puxei Porque para não entrar Por que para não entrar a pó Aqui dentro Vou estar montando Aqui Pode limpar a máquina Aqui Você pode Pode estar colocando Uma proteção Esse carburador Aqui Pessoal Você pode Pegar A gasolina Pegar A gasolina Tampar 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 Essa parte De entrada Que é onde que sai O ar A transpiração Da máquina Aí Para não entrar Sujeira E você pode Lavar O cobrador Com Gasolina Pura Eu não vou fazer isso Porque vai Tomar muito Tempo Aqui Só estou mostrando Como Limpar Aqui O filtro Mas depois Eu vou estar Mostrando Para vocês Aí Como fazer A limpeza Geral Da motosserra Se você tiver Sua dúvida Já está Do jeito Que limpou Aqui Já dá Para você Trabalhar O certo Para fazer A limpeza Geral Mas aqui Eu estou É uma limpeza Do filtro A seco Então Se você tiver Alguma dúvida Pode estar Deixando aí No comentário Do vídeo Aí E a gente Vai estar Tirando A sua dúvida A respeito Da limpeza E manutenção De motosserra Que a gente Vai estar Explicando Para você Então Muito obrigado Aí Pela sua Atenção Aí